Assunto ne declara o se deputado Gabriel Soares, lhe o se declaração política bancada Nian e a plenária semanane. Deputado da oposição ne afirma, deputado Ruanulo, recebida o se bancada, senarte pronto, barra tanhe tribunal, banheira processo voto tuirdalan legal. Declaração Procurador-Geral da República Atu do Catac, Procurador-Geral, racicla compreende Timor-Leste, e o Código Proceso Penal, artigo 93, nº 1, NB descreve que a notificação do suspeito tem que entregar diretamente para o pessoal referido. No artigo 93, nº C, NB descreve que o suspeito tem que assinar notificação NB de origem que o suspeito refere. Tamba funcionário, o Ministério Público entrega notificação em pessoal para o deputado Ruanulo, bancada senarte, NB considera a nesta suspeito. Ilegalidade e dané, mas que sai base fundamental para a bancada senarte, o dejo sua nulidade de notificação do deputado Sira, o bancada senarte. A bancada senarte lamenta a declaração do seu procurador-geral da República José da Costa Siménez, e a média nacional deve naquanto noção política, no interesse pessoal, relaciona-se com o caso, dirige o secretário-geral do Partido Senarte, companheiro Francisco Cavadilay. O secretário-geral, o Senarte, o processo judicial, colabora no e a comunicação regular com o procurador-geral da República titular para o processo do companheiro Francisco Cavadilay. A bancada senarte lamenta o procurador-geral, NB, que acredita fazer decisão do Tribunal Recurso no Tribunal Ida Asliu e no Timor-Leste, no russo e na entrevista, no jornalista Sira e no Palácio Presidencial. O procurador-geral da República, José da Costa Siménez, da Lava Aracona, que não protesta o Tribunal na credibilidade publicamente. Não é que o procurador-geral da República não ainda não educa o povo a respeito do Tribunal. A bancada senarte preocupa, não lamenta, também o procurador-geral, na declaração, que não é que tudo indica que o procurador-geral, José da Costa Siménez, que é o de novenção pessoal, que é o secretário-geral do Partido Senarte, companheiro Francisco Cavadilay. Não é que o senhor, não é que o senhor, não é que o senhor, no partido senarte. A situação serene, tudo, é tendência, que o procurador-geral, aproveita o Ministério Público, que é o de novenção, que é o perseguição política, que é o quadro, que é o partido senarte. A bancada senarte preocupa, que o procurador-geral da República, que é o serviço, imparsial, que o procurador-geral da República, é o processo, Essa é a tendência. Quando a Câmara de Contas Rássica descobre irregularidades e ilegalidades. Quando o caso foi em Rua Xoloc, o pagamento 100% foi em Cidade do Timor-Leste. Na aquisição USB, cada unidade que foi em dólar, o que aconteceu com o ZSM. O Ministério Público foi fechado. A atividade política foi ameaçada pela justiça do Timor-Leste em relação ao princípio do Estado de Direito Democrático do Timor-Leste. Além do Deputado do Banco da Apoio-Governo, Luiz Roberto Ateteng, Procurador-Geral, em relação ao serviço baseia na competência que o Cidadão Roto precisa cumprir. A declaração do Banco da SINRT, o Procurador-Geral do Timor-Leste do Timor-Leste, o Procurador-Geral do Justiça do Timor-Leste. Então, baseado no artigo 49 do processo penal, não quero mostrar a competência absolutamente para o processo de crime. Baseado na notificação do Vila Fale, no artigo 90 e 91 do processo penal, não quero notificar o cidadão Ida, não quero dizer que o Cidadão não tem nada, não é certo, não é notificar o que o Cidadão não tem. Não é o serviço, não é procurador geral, não é o contrato, não é o contrato. Mas que não é, e a segunda semana, o presidente do Partido do CINRT, que era relacionado ao Guzmão, para o Ministério Público, o de Saisa, Simba Caso, o de Bequeixe, o de Meral Gatir, para o deputado Urbano Loures, e o de CINRT, a estrutura do Conselho Político Nacional, com a CPN-CINRT. Relaciona a notícia, o GEMEN se dá o que tem confirmação, o de Procurador-Geral da República, também está disponível. Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN. O que é o número boy華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華華